A CIDADE NO BRASIL Sim? Pedro, não vais acreditar. O Romão acabou de me ligar. Durante o jantar de noivado, ele percebeu que a Tânia não torceu pé nenhum, que foi tudo um esquema. Para ele ter pena dela ficar hospedada lá na quinta e pedi-lhe em casamento. Espera, espera lá. Deixa-me ver se eu percebo. Mas quem fez o diagnóstico da Tânia foi o Lourenço. Exatamente. Sabes o que isso quer dizer. Quer dizer que a Lourenço alinhou na mentira da Tânia? E da mãe dela? Mais um esquema do meu irmão, por amor de Deus. Resta saber porquê. Será que a Delfina o tem na mão? Ou sabe alguma coisa sobre a morte do meu irmão? Talvez. Será que a Delfina tem alguma prova contra o Lourenço? Se tiver, vai ter de dizer a verdade. O meu irmão tem de ser parado. Como? Não sei. Não sei, mas não podemos correr mais riscos. Nem é claro. Eu amanhã vou falar com ela. Para lhe dizeres o quê? Eu não sei. Eu não sei. É, eu não sei. Você vai ficar o quê? É. Tchau, tchau.